Pois é, em Ceilândia a suspeita é que um tiro também disparado para cima acabou acertando uma criança dentro de uma igreja. A vítima tem oito anos e está internada com a bala alojada na coxa. No teto da igreja que fica no sol nascente a marca da bala, o pastor celebrava um culto de fim de ano quando todos que estavam ali foram surpreendidos com o grito da criança. A menina de oito anos estava sentada ao lado da irmã quando foi atingida. Na hora, ninguém ouviu barulho de tiros pela rua. Essa criança começou a chorar, sangrando, desesperada. Foi um momento desesperador, ninguém estava esperando, claro, nessas notícias ocorridas ninguém espera. Era um momento de harmonia na igreja, virado de ano, e a igreja estava cheia. A mãe da criança não estava no local e ficou sabendo por amigos que a filha estava ferida. A menina foi levada ao hospital de Itaguatinga pelas pessoas que estavam na igreja. Apesar de ter sido tudo muito rápido, a mãe conta que a garotinha tentou proteger a irmã. E ela falou pra mim que não ia bater nela, ia bater na irmãzinha dela. Não bateu porque ela empurrou ela, né? Ela tentou sair, mas não deu tempo, pegou na perna. A polícia já está investigando o caso. A região é perigosa e conhecida pela constante disputa de território por traficantes de drogas. Além disso, aconteciam várias festas de fim de ano pela rua. Por isso, é difícil saber se teve uma briga ou algum tiroteio ali por perto. Esse especialista alerta sobre os perigos dos tiros que são disparados para o alto. Toda vez que alguém executa um disparo de arma de fogo pra cima, né, ou mesmo em algum determinado ângulo, o risco de, caso esse projétil, ao atingir o solo, ele produza em alguém, em uma pessoa, um ferimento grave ou mesmo óbito, ele sempre vai existir. Segundo a família, a menina passa bem, mas vai continuar internada enquanto aguarda a conclusão de exames na perna atingida pela bala. E apesar da dificuldade de se descobrir de onde partiu a bala que atingiu a criança, uma perícia deve ser feita lá na igreja. A análise do buraco no teto pode ajudar aí a polícia a descobrir pelo menos o calibre da arma utilizada, já que a bala ainda não foi retirada da perna da garota. E aí Vamos lá.